Você ouve agora, Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Deus, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Jesus Cristo, Coração Fiel, moldai nosso coração ao vosso, pois confiamos em vós. Nesta sexta-feira, quero abençoar você, sua casa, sua família. É bom te encontrar. Quero pedir também a você uma oração em favor da comunidade Coração Fiel. Cada mês, o grande desafio de honrar os compromissos que nós, através do Sistema Coração Fiel de Comunicação, assumimos para evangelizar. Você, com a sua oração, com a sua doação, pode garantir que este sistema de comunicação continue evangelizando. Hoje, quero trazer para você mais uma das célebres histórias da Bíblia para te ajudar a mergulhar nesse sentido maravilhoso da Sagrada Escritura neste mês de setembro. Talvez esta é uma das histórias mais conhecidas, que foi narrada pelo próprio Jesus de Nazaré. Nosso Senhor, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos de 30 a 37, narra este episódio, que é cheio de ensinamento e de riqueza espiritual e riqueza também de relacionamento. Diferente das outras parábolas de Jesus, esse não é um relato de fatos que aconteceram, mas é uma história, história com E, contada pelo Senhor. Ele narra o evento em que um judeu que estava viajando de Jerusalém para Jericó, passa por uma grande provação. Ao longo do caminho, foi assaltado, espancado, deixado à beira da estrada, meio morto. Por ali, passou um sacerdote, que ia para Jerusalém. E, ocupado, não fez nada para ajudar aquele homem ferido à beira do caminho. Depois, passou um levita. Levita eram as pessoas que ajudavam as atividades religiosas do templo, na sinagoga. Mas este levita agiu da mesma maneira. Finalmente, passa o samaritano. E este tem pena do moribundo, né? Quem é o samaritano? É aquela pessoa que recebia mais crítica naquele tempo. Eles não eram nem considerados povo. Eles tinham até, inclusive, fama de serem chamados de cachorros. Era um povo humilhado. Quase que ridicularizado pelas pessoas daquela região. A parte chocante deste relato de Jesus é exatamente isso. Os samaritanos, que eram considerados impuros pelos judeus, não se relacionavam com os judeus. São dois povos que brigavam. Mas foi justamente um samaritano que, mesmo sem ter nenhuma responsabilidade sobre o homem caído, deixou de fazer aquilo que estava pensando para ajudar. Ele quebrou a sua rotina para socorrer a pessoa caída. Em contraposição, as pessoas religiosas, que deveriam viver a religião para ajudar o outro, passaram longe. Nem se preocuparam. Estavam preocupados em fazer, inclusive, as coisas da religião. Mas não colocavam em prática o que a religião lhes ensinava. É muito sério isso. Temos muito o que aprender com esta história do bom samaritano. Socorrer a pessoa que precisa de ajuda. Na linguagem popular, nós costumamos dizer, fazer o bem sem olhar a quem. É isso mesmo. Nosso coração precisa estar aberto para isso. E isso é preceito religioso, divino. Podemos observar que, na atualidade, quem está dirigindo e um carro se acidentou, se você não socorre o motorista acidentado, você pode ser multado. Foi preciso criar uma multa para ensinar as pessoas aquilo que deveria ser espontâneo, natural, independente da religião. Estar à disposição do outro. Ajudar o outro. Porque amanhã pode ser eu. Pode ser você. Veja que coisa linda a Sagrada Escritura nos revela. Consegue nos explicar, inclusive, que a religião verdadeira é aquela que é traduzida por meio de comportamentos. Oremos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho e nosso Senhor, e pelas mãos de Nossa Senhora, imploramos o teu Espírito Santo, que venha em nosso socorro, para que, ao meditar a Palavra Sagrada, consigamos progredir na santidade. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática nosso batismo. Dá-nos o teu Espírito, para que sejamos capazes de levar adiante a tua Palavra, não apenas por meio da pregação, mas, principalmente, por meio da vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Desça sobre você. A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração. Do Coração. Do Coração. Do Coração.